Rafael Almeida Aceitando a condição de conselheiro amoroso seu Mas já deu, já deu, é, já deu Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase É êxtase Deixa eu enxugar as suas lágrimas com um beijo meu Sentir o gosto do seu choro Quem sabe num abraço corpo a corpo eu tire sua dor Ou alivie um pouco Eu nunca faria com você o que esse cara fez Não tiraria seu sorriso por nenhuma vez Fico te amando em silêncio aceitando A condição de conselheiro amoroso seu Mas já deu, já deu, é, já deu Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase Em êxtase Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase Então me deixa ser Mas que um amigo só por um instante Me tenha nessa noite como seu amante Que eu prometo deixar seu coração em êxtase Êxtase